Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Frição e hoje eu vou falar sobre um alerta tendência de calçados, que não é um modelo de calçado mas sim um modelo de solado que tá muito em alta. Ficou curiosa? Vem comigo! E começa esse vídeo já clicando em gostei pra mim, se inscrevendo no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo, de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais. Estamos tendo vídeos todos os dias durante essa quarentena, viu? Pra você já sair da quarentena ligadinha em todas as tendências que vão vir por aí até o final de 2020. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o solado tratorado, gente. Exatamente. Não é um tipo de sapato específico, mas sim um detalhe que faz todo o calçado. O solado tratorado, ele já tá vindo ali há muitos danos. É uma tendência que a gente tira aí dos punks, dos anarcopunks, que na verdade não são tendências ou vertentes de moda mas sim movimentos, né? E de toda uma sociedade. E a moda sempre vem disso. A moda tem duas maneiras que a gente meio que cria ou recria as tendências, né? Que pode ser o bottom up ou o bottom down. E como que é isso, gente? O bottom down é quando uma marca incrível, por exemplo, a Bottega Veneta fez um calçado, vai, a sandália quadrada e aquilo começa a ficar muito fashionista, saiu de uma marca imagina uma pirâmide e aí isso vai descendo, vai pras early adopters, são as mega fashionistas as pessoas que usam só high fashion, né? Roupa de marca, de grife Aí, fashion fashion faz uma versão parecida e o popularzão. Então, a moda vem de cima pra baixo ou de baixo pra cima, que é o caso dessa tendência do solado tratorado. Ela sai dessa camada popular, da massa de um movimento popular e ela começa a subir aos poucos, ao longo dos anos, esse degrau pra virar algo high fashion. Ou seja, as marcas de moda começaram a fazer. Então, faz uns 10 anos que a gente viu essa coisa aí dos punks, anarcopunks e, quer dizer, esse movimento faz muito mais tempo, muito mais mesmo mas esse tempinho aí é que a tendência, que eu lembro que eu tava começando ali a faculdade saindo do colégio quando já começou a aparecer algumas peças, assim, algumas botas, mais bota com esse solado tratorado pra vender, né? Então, eu comecei a ver mais ou menos nessa época e aí, assim, um ano vai, outro ano volta, a tendência ficou assim mas, desde o ano passado, essa tendência tá com tudo. A Chanel já fez bota com esse solado tratorado, uma bota super pesadona Louis Vuitton, a Prada, então, assim, todas as grandes mesons então, chegou no high fashion, é o que eu expliquei pra vocês do bottom up então, a tendência chegou no high fashion e agora as marcas de luxo fizeram e, com certeza, a tendência volta agora, né? Então, as fashionistas já estão super usando e, ao mesmo tempo, tem gente torcendo um pouco o nariz pensando, ai, será que eu uso, que eu não uso? Mas, olha, vai estar muito em alta é uma super tendência esse solado tratorado, ele pode vir nas botas nas botas de cano curto, nos coturnos, nos tênis até a Uistar já fez um tênis branquinho da Uistar, cano médio com uma sola super alta de borracha e tratorado então, assim, vai ser tendência mesmo, pode ser abusado e você vai me perguntar assim poxa, Adri, mas é um sapato meio difícil ele tem uma cara meio agressiva como é que eu uso? Bom, primeiro que você pode usar no básico jeans, blusa, jaqueta de couro que ali é uma cara bem punkzinha mas que tá super na moda esse estilo, gente essa vibe super dia-a-dia, casual tá super em alta, então pode abusar outra ideia bem legal é você quebrar esse estilo ou seja, você pegar uma bota assim com o solado tratorado bem pesadona e colocar, por exemplo, em um look com vestido então, o vestido super menininha ele acaba dando uma cara bem mais agressiva então você corta um pouco essa vibe romântica, feminina com essa bota fica muito legal porque você tira o look do óbvio sai da mesmice o mesmo vale pro look com saia e aí no look com saia você pode colocar meia calça você pode colocar um trench coat por cima uma jaqueta jeans se você quiser deixar mais espojado ou um blazer se você quiser deixar mais arrumado e dar mais uma chocada aí no visual porque vai ficar sofisticado, né? o vestido com blazer seria a bota vai vir pra quebrar isso pra dar uma cara de estilo bem fashionista e o legal é que esse calçado por ser uma bota, que é um calçado fechado normalmente bota tem um high fashion, né? já é mais elegante, mais sofisticado então ela não vai derrubar o seu look, sabe? não vai ser aquele look que você fala nossa, a menina tá tão linda de vestido blazer, aí ficou um look bem estranho não gostei não, ele não vai ficar mais espojado por você usar essa bota pelo contrário, ele vai ficar mais fashionista então é uma super ideia e eu acho que você também pode usar com conjuntinho que tá super em alta é uma tendência que tá muito em alta conjuntinho de afetaria ele pode ser de qualquer cor que você imaginar que você amar mas eu acho que também é uma boa ideia então vestido sai, eu acho que dá uma quebrada fica muito estiloso e fashionista fica bem Kardashian, sabe? aliás, acho que é mais cara da Kylie Jenner enfim, cara das Kardashians de modo geral ou ainda com a calça jeans básica enfim, tem muitas maneiras de usar eu acho que é uma tendência válida que todo mundo tem que ter e isso, gente, também vale pros coturnos que é uma tendência que eu vou falar em breve aqui no canal vou fazer um vídeo completo de como usar, tá? então, inclusive, se você tá louca pra ver esse vídeo que vai sair em breve já se inscreve aqui no canal ativa o sininho, a notificação pra você receber notificação de vídeos novos tá sendo todos os dias mas a programação normal é de terça, quinta e sábado ao meio-dia mas durante a quarentena todos os dias ao meio-dia, tá? aproveita clica em gostei pra mim que eu sei que você amou esse vídeo rapidinho ficou por dentro da tendência de moda e até amanhã um beijão até meu próximo vídeo e tchau